Atualização no CSGO, mais uma vez a Valve mexendo no meta do game. Nos últimos meses, a Valve decidiu e focou em atualizações que mudam completamente a forma de jogar CSGO. A Inquatron S, que estava muito AP, já foi nerfada mais de duas vezes. A Alp, que para muitos, depois de muito tempo, estava perfeita, recentemente teve cinco balas retiradas do Paint. Dust 2, que era considerado um mapa intocável, foi removido do map para o competitivo. E Anubis, que ninguém esperava, entrou no lugar. E ontem, dia 16 de dezembro de 2022, mais um update no jogo, mexendo na Anubis. E mudanças no mapa da Uncente, que embora pareçam simples, inverteu completamente as forças do mapa. No vídeo de hoje, tudo sobre a atualização de ontem, do nosso querido CSizinho. Eu ganhei o sorteio do cachorro, velho! A primeira proposta de troca, uma faquinha, mano! E eu tô vendo o vídeo dele agora, mano! Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net, e como recompensa, ganharam skins sensacionais. Daqui pra frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net, além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito, participa de todos os meus sorteios, e daqui pra frente o cupom não muda mais. CSGO.net, o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E esse mês, sorteio especial de uma AWP Dragon Lore, a alpe mais cara do jogo. Sim, rapaziada! Use o cupom MATILHA, preenche o formulário que tá na descrição. E quem sabe, comece 2023 com a skin mais rara da história do jogo. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Rapaziada, a Valve continua aí mexendo no meta do jogo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. O jogo atualizou novamente. Eu estou aqui no mapa da Anubis, pois essa atualização basicamente mexeu nos mapas. Quais mapas, dog? Anciente, Anubis, Boyard e Cálice. Boyard e Cálice foram atualizações pequenas e são dois mapas que, com todo respeito, não importam tanto. Mas, para os curiosos, no mapa Boyard corrigido vários problemas de recorte. Paredes não sólidas fixas na entrada TR. Cone de trânsito removido no local. Adicionado balde para o céu para bloquear a linha de visão. E alguma referência, alguma piada que a Valve quis fazer, eu não entendi. Enfim, pode conter nozes. Faço a mínima ideia. E no mapa Cálice, navegação ausente incluída. E correção de alguns pequenos bugs que a Valve não entrou em detalhes. Mano, ninguém liga para esses mapas, para. Atualizações que realmente importam no mapa da Anubis e da Anciente. Vamos direto ao ponto? Antes, só pedir de praxe, like e a inscrição no canal. Eu sonho em bater o meu de inscritos. Se inscreva no canal, por favor, me ajude. É só um clique que, mano, faz muita diferença para mim. Bem, para começar, rapaziada, a Valve corrigiu o recorte no acabamento de algumas estruturas do mapa. Quem não lembra aqui na entrada do Bomb B, aquele contorno invisível que tinha em volta dessas duas pilastras aqui, que bloqueava a passagem de granadas. Então, essa Molotov que eu farei aqui, por exemplo... Até ontem, se eu estivesse nessa mesma posição, fazendo essa mesma Molotov, mirando no mesmo lugar, ela voltaria, porque ela bateria em uma parede invisível, em um contorno, né? Enfim, uma rebarba invisível que tinha nessa pilastra. Isso era muito prejudicial, mano. Era muito comum. O cara, sei lá, entrando aqui para fazer uma Molotov, uma Bang, enfim... Tabelava e voltava para a base. Era horrível. Até o CT, às vezes ele queria Molotovar, por exemplo, nessa posição. Era ruim. Era ruim e a Valve finalmente arrumou, mas era óbvio que isso seria corrigido. Até demorou um pouco, inclusive. Corrigido também, rapaziada, aquele bug onde simplesmente o mapa comia a sua arma dropada no chão. Para ser mais preciso, isso acontecia apenas nessa região. Se você dropasse AK aqui, por exemplo, ela poderia, mano... Literalmente entrar no chão como se aqui fosse uma areia movediça. E depois que entrava, mano, você não conseguia pegar de volta não, tá ligado? Bug besta, mas que foi corrigido. Era importante ser corrigido, afinal... Embora fosse raro alguém perder a arma que, quando acontecesse, mudaria completamente o destino daquele round. Então sim, a Valve fez bem corrigir esse erro do mapa. Nas notas de atualização, está escrita ali, ó... Corrigido propriedades de superfície em modelos para evitar a penetração de balas. A interpretação que eu faço disso é de que alguns lugares que não deveriam ser varáveis eram... E a Valve foi e corrigiu isso. Mas não, porque pelo menos um dos lugares que eu sei que era bugado... Bem, continua... Bugado. Então a Valve não arrumou não, ou pelo menos não arrumou isso daqui. Há também das notas aqui, algumas coisas que eu, pra ser sincero, busquei, busquei e não encontrei. Por exemplo, eles falam da redução do tamanho da janela do meio. Mas, de verdade, guys... Eu vi todas, todas as janelas aqui do meio e, assim, nada foi reduzido. Se você sabe que mudança foi essa, comenta aí. Mas, no geral, o mapa da Nubis teve bugs corrigidos. Erros corrigidos. Estruturalmente, o mapa continua o mesmo. Não há mudança nenhuma no meta. Continua sendo um mapa de muita agressividade, principalmente pro CT. Mapa de trocação rápida. Porém, a Ancine, guys... É um outro mapa. É literalmente um outro mapa. Bem... É, rapaziada. Eu não preciso falar muita coisa. Quem conhece o mapa... Já entendeu tudo. Sim, eu estou na base CT. A base CT está muito, muito, muito maior. Porque, basicamente, a Valve aumentou em 256 unidades. A base jogou mais pra trás. Isso, para o spawn, o CT ser mais atrasado. E, agora, o CT ganharam um delay de um segundo pra chegar na bombeada. Bombe B, no meio. Além disso, o bombe B teve uma pequena alteração. Mas, foi suficiente para mudar completamente aqui o meta do jogo dentro do bombe. Ó, essa estrutura aqui, quadrada. Que eu não sei o nome. Que a Valve chama de blocos compactados. Essa estrutura quadrada, ela foi reduzida. Ela era muito maior. E no que isso implica dentro do game? Bem, primeiro que o bombe B ganhou mais espaço. O bombe B está mais equado. Antigamente, o CT, por exemplo, para cravar de alpe ali na rampa, ele precisava ficar nessa posição. Agora, ele também consegue cravar na rampa nessa posição. Jogando mais que quase, jogando para a base. Da mesma maneira que, antes, esse pixel não existia. Se você estivesse aqui, você não conseguia olhar a saída do escuro. Agora, você consegue. Ancente, rapaziada, era um mapa muito, muito CT. Quem tinha o costume de jogar sabia que, quando você começava de CT, você tinha a obrigação de fazer pelo menos 12 pontos. No caso, quando a gente começava o mapa de TR, caso o primeiro half, a gente terminasse ali perdendo de 12 a 3, por exemplo. Ganhando o pistol do CT, era muito fácil de voltar para o jogo e ganhar a partida. Pô, a Anciente era, assim, um mapa muito CT. Dados mostram isso. E agora, esse método do CT demorar um segundo a mais para chegar nas posições, para bater meio, para bater B, para bater A. Mudará o modo dos players encararem esse mapa. O UD e GL do time da Fluxo, Ex-MBR, ele deu uma opinião aqui que faz muito sentido. Enfim, é interessante, eu acho que vale a pena mostrar. Esses respawns do CT vão transformar o mapa em 60-40 para o TR. Ou seja, o TR terá 60% de vantagem, né? Como se fosse um mapa 60% mais forte para o TR. O TR pode escolher a briga do escuro, da rampa, do meio, mesmo sem mola bugada, e até a do fundo da A, e ter a vantagem em todos os timings. Acredito que o CT vai ter que aprender a jogar passivo esse mapa, ou redominando. Porque era um mapa onde o CT poderia jogar muito agressivo. Eu, de verdade, gosto muito de Anciente. Acho um mapa sensacional. Achei uma boa atualização para equilibrar, porque ele realmente era muito mais forte para o CT. Outra mudança no mapa da Anciente é que a Valve, assim, quando ele já tinha feito na Inferno, aumentou o dano do raio da explosão da bomba de 500 para 650. Ou seja, quando o raio estiver acabando, quando a bomba estiver próxima de explodir, vá um pouco para mais longe, senão, senão, senão já era, pai. Na teoria, é isso. Vamos testar na prática, rapaziada. Vamos jogar um CSzinho aqui, nessa, uma avancente. Inclusive, essa partida eu vou estar jogando com essa Dragon Lore. Nossa, cachorro, cadê a sua Dragon Lore 1337? Floatior do mundo está com uma Dragon Lore aí toda desgatada. É, né? Você pode criticar a Dragon Lore, mas você quer ela, eu sei. Essa Dragon Lore é o sorteio desse mês para que eu utiliza o pão matilha lá no csgo.net. Então, usam o pão matilha, preenchem o formulário que está na descrição, não deixem de preencher o formulário. Enfim, quem sabe, sabe. Quem não sabe, está perdendo. Vamos para o pão. Ó, rapaziada, bom bebê. Andou completamente, por exemplo, antes para marcar a rampa tinha que marcar daqui. Agora dá para marcar dessa posição, por exemplo. Que é mais safe para o CT. Esse cara vai gerar B ainda, duvida? Ó, outro ponto, galera. Agora dá para marcar escuro daqui. Antes não dava. Antes esse paredão de pedra ficava na frente. Agora a gente consegue marcar daqui. O bolinho aqui ainda dá para fazer. Está aqui, está aqui. Plantando. Estou lá no bomba, guys. Ó, agora eu consigo pegar a rampa daqui, entendeu? Estreifando. Ou, né, cravado. Preferencialmente de AWP ou algo do tipo. Vou bangar lá, o Felipão, precisa avançar na rampa. Ó, eu banguei. Tá aqui na varanda. Nossa, dois meados. Eu vou marotar. Quer ver o que eu vou fazer ele ir para A? Só bangar na B. Próximo round eu vou puxar uma AWP, rapaziada. E aí vocês vão ver como que dá para marcar um pouco mais que quadro agora. Boa, Felipão. Calma aí que tem cara aqui subindo. Vou fingir que corri. Vou fingir que corri. Vou fingir que corri. Nossa, lindo. Maravilhoso. Ó, galera. Vou jogar de AWP agora na B para vocês entenderem a diferença. Agora eu consigo cravar aqui, entendeu? Antes não. Antes eu tinha que cravar daqui. Inclusive pode ter. Não, tem lá. Estou usando a AWP que eu vou sortear esse mês para quem utilizar o cupom Matilha. Então usa o cupom Matilha no csgo.net. Nada, né? Vou lá então. Mano, estou com medo. Está bom para a TR aqui, mano. Oh, oh, oh. Oh. Tem um B, tem um B. Que loucura. Cuidado aí, hein, Felipão, meu. Que linda. Figuão aqui. Tenta com o cara que vai ser para A, mano. Galera, ela está open. O que aconteceu? Vou xar, hein, galera. Os caras saem da A e não avisa. A A e não avisa também se ruxou. Tudo, tudo, tudo confuso, mano. Deixa eu ir para meio, vou ver. Escuro, 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 escuro. Escuro, escuro, escuro. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos rush a B, rampa. Vem comigo, vem comigo. Vamos testar o TR, vamos ver se o TR está realmente mais forte aqui. Vamos, vamos fazer um Tiner, cadê? Códi. Só me atira com aquela cara. O que é isso? Que durabilido. Só me hum, caramba, tiro o quê? Porque temos um tiro varado aqui, que nem era para tomar. Nossa, isso na minha tela Vou fazer um rush A pra ver se cola Não vai perder a bomba aí não Calma aí, tira a cara, tira a cara Mano, não é possível que mudou todo mundo Pior que Alguém dá uma focada aqui Teoricamente Ninguém imagina que eu possa estar vindo por aqui Tem um passando aqui Galera, como que vocês entregam a bomba? Esperar a bomba e vou abrir Não, já me viu aqui Ah, mentira Caraca, infelizmente Caraca, manda aqui do lado é melhor, sai e morrei Aqui Mano, tem um aqui Nossa, tem muito uma bomba e nem sei se existe Opa, vi a cabecinha Tá lá, tá lá na... Entra aí, troca mano Ele tem um cara aqui Pega aí, pega aqui Só, tira a cara, tira a cara roxo, tira a cara roxo Olha o roxo entregando Manda roxo, meu Deus O cara que eu peguei salto, ninguém tira ela da minha mão Só o vencedor do sorteio Ai, ferrou Linda Nossa, eu valiei o cara ainda Linda Falei galera, agora ninguém tira essa up da minha mão até o fim da partida Tá lá Nossa, liguei o DPI do Mamoso Costa Planta, planta amarelo, planta amarelo, planta amarelo Caralho O cara vai empatar o jogo aí, não dá Tô falando Não tô falando Presta atenção, agora eu vou pegar o meio aqui Pode plantar com a liga Ai Não passa, pode deixar que ele não passa Pode deixar que ele não passa pro bomba Ih, rapaz Linda, galera Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo Mano, não dá pra ter uma conclusão Que foi um jogo, primeiro, não valendo nada Ninguém estava 100% dedicado a ganhar aquela partida Exceto eu, acho que tava dando a vida pra, enfim Ganhar essa parada Agora, a Ancente tá no MacBook competitivo Esperamos aí a volta dos jogos profissionais de CSGO E aí podemos ver qual será a nova meta O mapa deixará de ser CT Se tornará TR Veremos, veremos Se inscreva no canal Todos os dias Dois vídeos novos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal com o Jogão 337 Fá Tchau 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 Tchau